Então, os melhores professores, principalmente de esporte e arte, estão aqui no Colégio da Yamate. São os professores que ganharam bolsa para ir para a Itália, ganharam bolsa para ir depois para a Alemanha, na área de Educação Física, Ginástica Olímpica, que são, mas alguns alunos que estão da Prefeitura, e o treino é feito aqui no Colégio, segunda, terça, quarta e sexta. Professor Nelson, beijão para você, para a Alessandra e para a Aninha. Aninha, parabéns, continência, está no Corinthians, né? Então, vocês podem ver o capricho, o carinho que esses professores têm com os alunos, e trabalham fazendo aquilo que gostam aqui. Aliás, todos os professores funcionários aqui do Colégio, hoje estou aqui com a Fabi, que está no atendimento. Fabi, pode abaixar a máscara? Ah, tá bom. Porque a gente está longe, né? E a entrevista tem que ser sem máscara, senão o som não sai direito. Então, olha, ela está aqui no atendimento, foi escolhida. O DNA dela inspira confiança, alegria e uma sensibilidade, a flor da pele, porque eu falo que acredito em vidas passadas, né? Eu acho que o Nain, o grande mestre, né? Ele veio porque é encomendado por Deus, para mim, e para ter as três cidades. Aline Andresa Delita Amade. Alguém quer conversar com Aline? Aline Amade, que é o mesmo sobrenome do colégio. A de amor, H de homem, M de maior, A de amor, D mudo. Só positivo, até por falar o nome, né? E o colégio fica na Avenida Esperança, 191. Guarulhos Centro, esperando por você, você, você que sai do sofá nos assistindo. Muito obrigada pelo carinho que vocês têm, sempre colocando curtir, compartilhar, principalmente quem trabalha aqui no colégio, e você pode entrar no site oficial do colégio da Nain Amade, você escreveu colégio na Nain Amade. Qualquer dúvida, vocês podem pegar com o WhatsApp, né, da Aline, o WhatsApp do colégio. O WhatsApp da Aline, você sabe? Agora, de cor, eu não sei. Ah, então, tudo bem, aqui é tudo ao vivo, não tem nem de combinar, né? Então, é sempre ao vivo. Agora, eu quero falar de uma frase que sempre meu marido falava. O colégio mais acolhedor e completo de Guarulhos, é mesmo. Eu falo que o colégio é igual, é educação, é educação mais arte, mais esporte, que é igual ao colégio da Nain Amade. E do próprio nome, se você tirar o H e colocar A, vai ficar Amada, ou Amados ou Amados. Então, ele ama muito, ele ama Guarulhos, colégio da Nain Amade. Nós amamos, porque os grandes atletas, que já foram da seleção, os grandes professores, como o Nelson, que é considerado o melhor professor, ou um dos velhos, dizem, parabéns, a Nain Amade nasceu aqui no colégio, né? Quando ela chegou aqui, ela toda tímida, ela não conseguia nem olhar, eu falei, mas, Nain, você vai dar uma medalha para o aluno, né? O nosso atleta, que é o atleta de Guarulhos, atravessando as fronteiras, e você nem olhou. Ai, dona Daniel, só me desculpa, eu sou muito tímida. Um beijão que ela preenche o meu coração, o meu mundo, e de todos os funcionários que trabalham aqui. Aliás, todos os professores são assim, é que esses são os que andam, né? E nós temos a companhia atlética do colégio da Nain Amade, vocês vão olhar e pesquisar.